Car Detailing Simulator é um realista jogo de simulação lançado em abril de 2022. O título traz uma divertida jornada de personalização com simplificadas mecânicas de gerenciamento de recursos. Nele o jogador terá de criar e desenvolver uma oficina especializada na restauração de carros. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá transitar pelo ambiente interagindo com veículos e suas peças, isso utilizando ferramentas especializadas para cumprir os diferentes objetivos e impostos. Entre algumas de suas principais atividades estão aplicar espuma de lavar e polir a pintura dos carros, conquistar itens e equipamentos mais eficientes, buscar obter a melhor avaliação de seus clientes além de comprar antigos modelos de carros a fim de restaurá-los e vendê-los por um alto valor. Car Detailing Simulator está disponível para os consoles Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC, já seu lançamento nos consoles PlayStation 4 e 5 acontecerá em uma data futura ainda não definida. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto